Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Olímbar, comunicação e cultura. Você gosta de piqui? O fruto do cerrado? No conteúdo de hoje, eu trago você para uma colheita de piqui na região de Tanque do Piauí, aqui no Barrigas. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Olha, gente boa! A equipe está aqui, pronta para colher piqui. Viu? Olha, que imagem perfeita aqui, está vendo? Na PI 236, aqui no povoado Barrigas. Olha o piqui. Só serve se tiver no chão o piqui. Viu? Esse piqui, que fica aqui na árvore, como ele está carregado, é que ainda está meio escuro. Não sei se vou dar de você. Olha aqui, olha. Aí, olha, vê. Esse aqui, no pé, você não pode colher. Está vendo aqui, olha? Esse no pé não pode colher, aqui não está bom, ele não está maduro. Mas, o que está no chão, você pode colher, olha. Olha que legal. Olha. Olha. Rapaz, é cheiroso, não é não, Ivani? Demais, velho. Rapaz. Viu? Olha o Genival ali nos gravando. Genival é lindo. Aí, sabe por que é que nós viemos nesse horário? É porque alguém poderia vir pegar o piqui primeiro, que é nós. Viu? Aí, viemos de madrugada. Aí, olha. É filho, cuidado, viu, é filho. Não foi meter a mão, pode ter cobra, viu? É, parra, incrível, viu? Olha, o troncão aqui do piqui. Clarei bem aqui, Zé, filho. Olha, aqui é a árvore, é o piqui, é o piquizeiro. Olha. Agora, sabe qual é uma pena? Que um montão desses piquizeiros aqui na região do tanque do Piauí, Eles foram derrubados, né? Por conta de fazenda, esse tipo de coisa, né? E desmatamento mesmo, normal. Olha a grossura dessa árvore. Bacana demais, viu? Ó, aqui nesse aqui. Apenas, é, quatro, cinco, seis unidades nós achamos. Aí você diz, mas não foi nada. Foi sim, hein? Pode acretar que nós vamos fazer uma boa colheita de piqui hoje, viu? Porque a gente não pode tirar esses aqui, viu? Agora eu vou te mostrar aqui um ângulo lindo, ó. Ó, nascer do dia. Olha que espetáculo, viu? Os passarinhos cantando, ó. Muitas árvores nativas nós temos ainda na região, apesar dos desmatamentos, né? Piauí é bem servido, ó, de natureza. Aqui é na região do povoado Barrigas. Tá carregadíssimo, não tá não, hein, Vani? Ainda recair é muito, hein? Show de bolota demais, viu? Vamos adiante procurar mais piqui, viu? Bora lá. Vamos adiante procurar piqui. Ó, gente boa. Mais outro pezão de piqui aqui, ó. Super carregado, ó. Tá vendo, ó? Dezenas de frutos, viu? Olha que coisa espetacular. Que coisa linda. Dezenas de frutos. Agora, em cima. Embaixo, ó. Olha o tamanho dessa árvore. Ó. Não achamos nenhum aqui, nesse aqui, embaixo, ó. Que o pessoal já passou por aqui e já catou. Mas nós vamos seguir adiante. Olha, eu quero lhe mostrar um aqui. Diferenciado. Um duplo, ó. Tá vendo, ó? Olha, olha que legal. Gêmeo, viu? Ó, o fruto normal aqui. E esse com dois bagos. Que legal, viu? Show de bolota. O piqui aqui da região do tanque do Piauí, ele é grande, viu? Ele é carnudo. Bom demais, viu? Achou um aí, irmão? Achou dois. Ó, e o Ivani campeão daí, ó. Cadê? Mostra aí. Olha, ó. Grandões, ó. Esses são show de bolota, viu? Aqui é uma região que tem muita cobra também, né? Tem muita cascavel aqui na região do tanque. Olha, olha a grossura dessa árvore, ó. Tá vendo, ó. O que é lamentável, ó. Que às vezes, para o progresso de uma região, árvores como esta são derrubadas, ó. Que aqui nessa, nessa PI, né? Do tanque, até regeneração tinha muito. Mas, por conta das fazendas, muitas árvores foram derrubadas, né? Ó, que coisa linda, ó. Extraordinário, ó. Fruto lindo, grande, viu? E é muito carnudo, né, Ivani? Esses aqui são bons. Esses frutos aqui da região do tanque. Bora adiante, garancar. Bora. Procurar, procurar, procurar. Bora procurar. Eu? Eu amo essa região aqui, viu, Ivani? Rapaz, eu acho bom aqui. Aqui é bom demais, é, rapaz? Ó, o passarinho cantando, ó. Sabiá, tá vendo, ó. Lindo. Pensa uma coisa que eu gosto em andar no mato assim, viu? Ah, beleza. Que é uma região especial, viu, gente? Bora atrás de piqui. Bora atrás de piqui. Viu? Só entra a moto. Cantado bonito aí. É, Sabiá. Sabiá. Aham. Bora lá? Procurar mais piquizeiro. Uma pequena pausa aqui. Em nossa busca pelo fruto do cerrado. O piqui. É, estamos juntando aqui. Já andamos um bocado. E vamos conseguir encher esse balde aí. Entendeu? Uma pausinha pro café. Um golinho de café. Cafézinho preto. Que eu nunca vi café branco. Tá ótimo. Entendeu? Olha a paisagem aqui. Olha que coisa linda. Olha que espetáculo. Agora o que entristece a gente. As queimadas, gente. Olha. Essa região foi queimada. Esse pé de piqui ali, ó. Esse ali que tá pegando o chão. Ele sofreu muito com a queimada. Viu? Aqui é o que nós chamamos de faveiro. Lindo a região. Lindo mesmo. Os aventureiros aqui em busca do piqui. Piqui é um fruto do cerrado. Típico do cerrado. Agora o que eu acho interessante. É que na minha região de São Raminonato. Não tem piqui. Eu vim aprender a comer piqui no Goiás. Viu? Piauí é muito grande, viu? Tem região no Piauí que não tem um pé de piqui. E tem outras regiões que tem. Muito, né? Como essa região aqui do tanque do Piauí. Vamos continuar em busca de piqui. Olha aí, gente boa. O resultado da nossa colheita de piqui, ó. Deu show de bolota. O piqui tem muitas, muitas peculiaridades. E eu descobri hoje que com piqui você faz até sabão. Eu não sabia, não. Agora não me pergunto como é que faz sabão com piqui que eu não sei a receita não, né? Mas o pessoal disse que faz até sabão. E também dá de sair o azeite, né? Dá. Como é que faz o processo no aromento? Você tira essa capa que tem, que é a carne do piqui. A carne que a gente ama? É. Essa que a gente ama. É essa aqui, ó. É. Você raspa aqui. Olha o amarelinho, tá vendo? Você raspa ele. Rapa ele aqui, né? Aí você extrai o óleo, que é conhecido como azeite de piqui e serve um bocado de coisa que aqui no mato nós usamos até para combater gripe. Aham. Remédio. É. Legal. Aí tem que cozinhar ele, hein? A gente tem que cozinhar, mas aqui a gente come ele com arroz, com feijão, pode cozinhar dele com feijão. Uma galinha com piqui. É bom. É bom demais. É bom. Ah, dentro do cuscuz, né? Olha, olha que coisa linda. Olha. Que espetáculo. Né? Até com cuscuz você come ele. Puro e naturo, assim, ó. Dá de comer. É gostoso. O cheiro é extraordinário. Diz aí, você gosta de piqui? Né? Que é um fruto do cerrado, né? E interessante que aqui na região do estado do Piauí não é todo lugar que tem, não. Tem uns lugares que tem e outros lugares não tem. Por exemplo, a minha terra de origem, São Raimundo Nonato, é coisa rara. Eu, particularmente, nunca vi um pé de pique na região de São Raimundo Nonato, né? O pessoal come lá quando vem de fora, né? Mas aqui na região do TAM, do Piauí, tem muito. Também no sul do estado tem, né? Legal demais. E ele tem um coco aqui dentro, né? Tem. A gente pega ele. Depois que a gente tira essa carne dele aqui pra comer, ou qualquer coisa, você pega e quebra o caroço no meio. E tira uma castanha que tem dentro, que é igual a castanha de caju. E aí você come ele puro e pode comer pisadinho com paçoca, com farinha. Feito uma paçoca, pode acrescentar rapadura que fica bom demais. Ó, eu aprendi a comer pique no Goiás. Bom, sei que lá eu vi, num lugarzinho que eu fiquei hospedado, um pessoal foi comer pique a primeira vez. E pegou o pique e mordeu o pique. O pique do pique. Aí o outro cara teve que ir com uma pista tirando da língua dele os espizinhos. Porque tem, não pode morder ele não, né? Pode não. Só roer, né? O fruto. Aí fica legal demais, né? Ó que coisa legal, viu? Show. De boló. O Zé Filho disse que não gosta muito, não. Gosta só do gosto dele na comida, né? Mas tem gente que come ele de todo dia. Getua, show de boló. Deixa aí nos comentários. Você aprecia um piquezinho dentro do feijão, dentro do arroz, dentro do macarrão, dentro da galinha caipira, com cuscuz. Como é que você gosta de pique? Deixa no comentário. Se você não gosta, porque tem gente que não gosta nem do cheiro, como a minha esposa, né? Lá do Rio de Janeiro. Não tolera nem o cheiro. Mas é bom demais. E a gente até arrota depois, né? Eu gosto de pique de todo jeito. Até o arroto do pique é bom. É show de bolota, viu? Getua, muito obrigado por estar aqui no nosso canal. Deus continua abençoando você, rica e abundantemente. Estamos aqui com o fruto do cerrado. O nosso famoso pique. Fortíssimo abraço. E até o nosso próximo conteúdo. Se Deus nos permitir.